R.W. I.T.C.R. I.T.D.D. Nossa, os caras tão falando de C, seu neurose Foi na piroca, ela em brasa se botar um baseado E que tá sonhadinha, me chamando de seu macho Já que você quer fuder dois dois, manda essa ideia Já que você quer fuder R.W. Manda essa ideia, já que você quer fuder C.E. Manda essa ideia, é o tio da putaria que vai louvando essa ideia Eu que sou na buceitinha, na pica que te penetra Eu que sou na buceitinha, na pica que te penetra Hoje não é festa da água, mas não é um trepa-terpa Trepa-trepa-trepa-trepa Eu que sou na buceitinha, na pica que te penetra Vê que foi na buceitinha, na pica que se penetra Foi na piroca ela em brasa, se botar um baseado E que tá canhadinha, me chamando de seu macho Já que você quer fuder 2B, manda essa ideia Já que você quer fuder 2B, manda essa ideia Já que você quer fuder 2B, manda essa ideia É o tio da putaria que vai louvando essa ideia Foi que foi na buceitinha, na pica que se penetra Foi que foi na buceitinha, na pica que se penetra Hoje não é festa da árvore, mas não é um trepa-trepa Trepa-trepa-trepa-trepa-trepa Vê que foi na buceitinha, na pica que se penetra Vê que foi na buceitinha, na pica que se penetra